Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre sete estilos de casas aqui dos Estados Unidos. Existem vários outros, mas eu vou falar sobre esses sete que são os mais comuns por aqui. Eu vou separar também em quatro categorias, sendo a primeira townhouse, que são casas de dois andares e tem várias casinhas juntas, então são casinhas geminadas, parece um conjuntinho de apartamentos e é muito comum. A segunda categoria são os condos, que são os condomínios que podem ter tanto casas quanto apartamentos. A terceira categoria são apartments, que são os apartamentos, igual no Brasil, tem os prédios com vários apartamentos. Mas tem uma pequena diferença que eu não sabia até pouco tempo. Apartamento é quando você aluga. Quando você compra um apartamento, quando ele é seu, ele é um condo. Condo vale para duas coisas, tanto para o condomínio, onde tem vários apartamentos e casas, quanto para o apartamento que é seu, que você comprou. Eu não sabia dessa diferença entre apartamento e condos, mas enfim, tem essa pequena diferença. E talvez não seja em todos os lugares dos Estados Unidos que eles têm esse nome para diferenciar o que é próprio e o que é alugado. E a quarta categoria são as casas que são single family, que são as casas independentes, que elas não são juntas com outras casas, não são apartamentos. Então é uma casa no lote e ao redor você tem geralmente um quintal. Então você tem casas de famílias separadas. E é dentro dessa categoria que hoje nós vamos falar de sete estilos de casas. Começando com a casa colonial. As casas coloniais, elas são de dois andares e normalmente elas são ou de tijolos ou de madeira. Só que a madeira não é madeira de verdade. É um material que imita a madeira só para fazer o acabamento do lado de fora. O padrão desse estilo colonial é ter a sala de estar e a sala de jantar em L e a cozinha integrada com as salas, que é a conhecida cozinha americana. Ou você pode ter uma ilha para separar a parte da cozinha da área de jantar. Ou pode ser tudo aberto, ou então você pode ter uma meia parede, onde você tem a parte de baixo, os armários, e aí você tem uma abertura na parede que você consegue integrar esses dois ambientes. Isso fica no primeiro andar. E algumas opções também tem um lavabo no primeiro andar, que é aquele banheiro que não tem o chuveiro. É só o vaso sanitário e a pia para as visitas usarem. No segundo andar a gente vai ter os quartos e os banheiros. Normalmente o quarto principal, o quarto do casal, é uma suíte e todos os outros quartos têm o closet, que é o guarda-roupa que já é feito dentro da parede e só coloca as portinhas igual esse que está aqui do lado. E na suíte eles costumam ter o closet walk-in, que é aquele closet que você entra nele. Então ele é maior, você consegue entrar e lá dentro tem todos os armários, as prateleiras e aquela coisa de pendurar cabideiro. Aí você deve estar se perguntando, e a área de serviço? Onde fica? Normalmente as casas coloniais tem o basement, que é o porão, que ele costuma ser do mesmo tamanho do primeiro andar. Então no andar subterrâneo, debaixo da terra, a gente tem o basement, que é onde fica a área de serviço, onde fica a máquina de lavar e a máquina de secar. E também você pode finalizar o basement e fazer um andar extra para a sua casa. Estilo número 2, que é o Dutch colonial. É uma variação do estilo colonial, sendo que a diferença é o exterior da casa. Ela é muito mais alta e muito mais larga e o telhado tem abas laterais e esse estilo é inspirado nas casas alemãs. E quase 100% das vezes o acabamento é em madeira ou imitando madeira. Terceira categoria é o Cape Cod. Eu não sei se eu estou pronunciando esses nomes corretamente, mas eu espero que sim. A diferença dessa casa para uma casa colonial é que por dentro, ao invés dela ter todos os quartos no segundo andar, ela tem geralmente dois quartos no primeiro andar e os outros dois no segundo andar. O lado de fora é muito parecido com a casa colonial, mas se você olhar a planta da casa você vai perceber que tem essa separação de quartos do primeiro e do segundo andar. E aí o resto continua tudo igual, sala de estar e sala de jantar também no primeiro piso junto com os dois quartos, que geralmente são um pouco menores, e também tem a cozinha integrada com as salas. Esse estilo também tem basement e o basement é do mesmo tamanho que o primeiro andar. Quarta categoria é o Tree Level, que vocês já conseguem entender que é o quê? Três níveis. E é engraçado que são três níveis desnivelados, né? Então a gente tem o primeiro nível, que é geralmente onde fica a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha. Aí tem um meio lance de escada, que um pra cima e um pra baixo, sendo que no nível de baixo fica uma outra sala de estar um pouco maior. Então a sala de estar que fica no nível térreo é menor, e aí você tem uma outra no nível de baixo, junto com um quarto, que normalmente é o quarto de hóspedes. E como tem um quarto nesse nível inferior, também é muito comum ter um banheiro ou um lavabo pra pessoa que tá nesse quarto poder utilizar. Esse nível de baixo, ele fica abaixo do nível da frente da casa, mas ele fica no mesmo nível do quintal. Então o quintal, que fica na parte de trás, ele é um pouco mais pra baixo que o nível da frente da casa, e é nesse andar que tem a porta que dá acesso ao quintal. E no terceiro nível, que é o nível de cima, ficam os quartos e geralmente um banheiro. Então os quartos que estão lá compartilham um banheiro, e esse estilo de casa não tem basement, não tem porão, porque como vocês perceberam, o nível de baixo já fica abaixo do nível do solo. Então não tem como ter basement. Quinta categoria são as casas do estilo range, que são casas térreas, então elas não têm mais de um andar. Quase 100% das vezes são de madeira, o acabamento é de madeira ou imitando madeira. Tem janelas mais longas e perto do teto. O padrão dessa casa geralmente é uma sala de jantar, uma sala de estar, cozinha integrada ou não, três quartos e um banheiro. E também costumam ter o porão, que é o basement, do mesmo tamanho da planta ou um pouco menor. Então já que eles não podem ocupar muito espaço dentro do terreno, que tem um limite de espaço que você pode construir, eles costumam ocupar o basement pra fazer um complemento da casa, pra fazer outros cômodos da casa, incluindo a área de serviço. Categoria número 6 é o estilo tutor, que é um estilo de casa de dois andares, e a grande diferença pro estilo colonial é que os telhados são muito longos e pontudos. Mas por dentro é basicamente uma casa colonial. É um estilo bem antigo, e as casas mais antigas nesse estilo, elas normalmente eram feitas de pedras com detalhes em madeira. E as mais atuais são feitas ou de tijolos ou de pedra. E o último estilo é o estilo bangalô, que também são casas de dois andares. E o segundo andar, normalmente o telhado não é todo por igual, ele tem variações de abas. E o interior é um pouco parecido com o estilo Cape Cod, que a gente já falou aqui anteriormente. Então no primeiro andar a gente tem sala de estar, sala de jantar, cozinha e dois quartos com um banheiro. Isso tudo no primeiro andar. E no segundo andar a gente tem um quarto, que é o quarto maior. Ou também podem ter dois quartos no segundo andar. Mas o mais comum é que tenha um quarto só, que é uma suíte, né? Que tenha um banheiro e tenha um closet bem grande. E também tem o basement, ou o porão, que costuma ser do mesmo tamanho da planta do primeiro piso, ou um pouquinho menor. Bom, esses foram os estilos que eu acho que são os mais comuns por aqui. Se você conhece algum outro estilo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Com certeza eu vou pesquisar mais pra falar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que temos vídeo agora de segunda a sexta-feira, cada dia com um tema diferente. E o tema de hoje foi arquitetura. Amanhã teremos vlog, quinta-feira teremos unboxing e sexta-feira temos curiosidades sobre a vida nos Estados Unidos. Um beijo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E também não esquece de ativar o sininho, porque nem sempre vocês recebem notificação de vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.